Música No quadro Viver Bem de Hoje, especial Novembro Azul, a saúde do homem é o tema central. A campanha tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina sobre a importância da realização das consultas e também dos exames de rotina. Sobre esse assunto, o entrevistado de hoje é o médico clínico-geral, doutor Maurício Cândia. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Carol. Doutor, a campanha Novembro Azul é muito conhecida por chamar a atenção para os cânceres que mais acometem os homens. Câncer de próstata, de cólon e de reto. Mas quando a gente fala em saúde do homem, além dos cânceres, outras doenças também preocupam, né, doutor? Exatamente. O mês de novembro, Novembro Azul, sempre visava mais prevenção de câncer de próstata. Mas aí o Ministério da Saúde criou uma visão mais ampla, mais integral sobre a saúde do homem. Porque a gente tem que ver todos, tentar combater ou prevenir certas doenças que mais afetam o sexo masculino. Quando o pessoal, doutor, quando se trata de saúde e bem-estar, a gente percebe que uma parcela considerável dos homens ainda é negligente com a sua própria saúde, né? A gente sabe que os homens demoram para procurar o atendimento médico e às vezes quando chegam no consultório já tem aquela doença instalada, né, doutor? Inclusive a gente percebe que aqui no Brasil tem dados, né, que mostram que as mulheres vivem muito mais que os homens justamente porque costumam se cuidar mais, se prevenir mais, doutor. Quais são as doenças que é preciso ficar atento ou sintomas que precisa ficar atento aí os homens? Exatamente. O que mais chama atenção hoje em dia é as doenças cardiovasculares, ou seja, o infarto ou os AVCs, né, o famoso derrame. E nós temos maneira isso aí de prevenir, pelo menos combater os fatores de risco que levam a essa doença, como ser, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, os dislipidemia, ou seja, colesterol alto, triglicerídeo alto. Então, se a gente é diagnosticado esses fatores de risco, nós combatemos esses fatores para diminuir a chance dessa pessoa sofrer um derrame ou um infarto. Quando a gente fala de prevenção, doutor, a saúde no geral, né, é preciso cuidar da alimentação, é preciso praticar uma atividade física, como que a gente pode, para o pessoal que está em casa, né, falar de prevenção de uma forma geral, cuidar da saúde mesmo? Exatamente. Além da alimentação bem balanceada, cuidar, assim, por exemplo, um bom sono, combater o tabagismo e combater a obesidade, a gente tem que fazer os exames de rotina, assim, para descobrir diabetes, porque tem milhares de diabéticos que não são diagnosticados porque não fazem exame. Por isso, é importante, como você falou, Carol, é o exame preventivo, o homem se cuida menos que a mulher, a mulher se cuida mais, ele faz o preventivo de câncer de mama, do decolo de útero, tudo, mas o homem é difícil a gente, isso aí, conscientizar o sexo masculino para fazer esse exame. Então, pelo menos, uma vez por ano, precisa visitar o médico, ir lá, conversar com o médico e fazer os exames de rotina, né, doutor? É nesses exames que podem ser diagnosticadas algumas doenças. Exatamente. Tem que fazer, por exemplo, pelo menos, quem tem, principalmente, quem teve doenças coronarianas na família, os seus filhos têm que tentar aí, viu, combater a hipertensão, tabagismo, obesidade, sedentarismo, diabetes, tudo, ou quem teve câncer de colo, por exemplo, na família, tem que fazer uma colonoscopia pelo menos uma, duas vezes a cada dois anos. E tem uma idade mínima para o homem procurar o médico, doutor, ou não? Quanto antes melhor? Não, não tem, a prevenção tem que começar desde novo, desde jovem. Hoje eu vejo muito a juventude praticar muito a academia, tem mais uma parcela dessa juventude, tem mais uma dieta balanceada. Outra parcela ainda não, mas eu acredito que devagarinho vamos chegar lá, ao ideal. Tá certo. Então fica aí o recado para esses homens que nos acompanham, né? Procure o médico. Exatamente. Sempre procurar o médico, não precisa ficar doente, tem que fazer os exames preventivos para cuidar sobre todas essas doenças e combater o fator de risco que leva a essas doenças. Tá certo. Eu quero agradecer ao doutor Maurício, né? Ele foi o nosso entrevistado, então, hoje, sobre saúde do homem. Doutor Maurício Cândia, que é clínico geral e tem uma longa história aqui no nosso município, né, doutor? Exatamente. Quantos anos já? 31 anos. 31 anos de atendimento já aqui no município de Pato Branco. Doutor Maurício, muito conhecido pela população patobranquense, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Disponho. Doutor Maurício, muito obrigada pela sua presença.